A cidade merece, é com ele que eu vou Santos é Paulo, é Rogério, é Santos de todas e todos Pessoal, a gente está muito feliz Eu quero agradecer demais o apoio de vocês que vieram aqui e trouxeram seus carros para fazer essa adesivagem e colocar nossa campanha para a rua Muito obrigada Santos é fundamental É Paulo, é Rogério, é Santos Pessoal, agradecer o apoio de todo mundo nesse fim de semana Foi muito legal Muita gente participando Bacana Vamos continuar nossa caminhada para Santos seguir em frente É Paulo, é Rogério, é Santos É 45 e confirmou Meu prefeito é Rogério, é Santos A cidade merece, é com ele que eu vou Meu prefeito é Rogério, é Santos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL